Olá, salve, salve, mais um Estação Cultura Drops no ar. A lei emergencial Aldir Blanc deu uma movimentada no setor cultural, tão afetado pela pandemia. E o projeto Verafro é mais um dos contemplados que está com atividades disponíveis. São espetáculos cênicos dos grupos Pretagô e Espiralara em Cruza, oficinas, debates e entrevistas que acontecem até o dia 26 de fevereiro, tudo no formato digital, com inscrições gratuitas e com reserva de vagas para pessoas negras, indígenas, quilombolas e trans. O projeto vem de uma vontade nossa e de uma necessidade também de a gente criar nossas fontes, nossos territórios de trabalho. E isso sempre foi uma realidade aqui em Porto Alegre. Nós, jovens pretos, artistas, a gente quase nunca tem oportunidades de construir um trabalho. Sempre a gente é chamado para algum festival ou chamado para algum trabalho. Então, o Verafro, ele é essa nossa vontade de criar o nosso próprio trabalho e da gente estar nesse lugar de poder também, sabe? De execução, de produção, de alinhamento das ideias, do que a gente quer, do que a gente não quer. Os dois coletivos, o Protagô e o Espiralara em Cruza, a gente nasce do mesmo lugar, lá no Departamento de Arte Dramática, claro, em momentos diferentes. Essa troca entre os dois grupos, assim, principalmente em relação ao trabalho, ela é muito rica, assim, porque é justamente isso. A gente que está começando aprende muito com eles, assim. Claro, a gente aprende muito na prática também, né? A gente tem que ir lá fazer as coisas e tal. Mas essa troca, assim, ela é muito rica, assim, né? Então, né, a gente traz muito nas ideias das oficinas essa própria ideia de troca, né? De trocar esses saberes, né? São várias oficinas, são sete oficinas. Cada uma delas tem uma ideia muito específica, assim. No final da Veráfio vai ter um documentário sobre a Veráfio e tudo o que aconteceu dentro dela, todas as reverberações que aconteceram dela. E é importante o documentário justamente para a gente registrar essas coisas, né? Para a gente deixar registrado esse movimento que aconteceu em Porto Alegre em 2021, no meio de uma pandemia. E é importante ver o documentário que aconteceu em Porto Alegre 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 em Port